Foge da mãe, foge do pai, pra ir pro automotivo Foge da mãe, foge do pai, pra ir pro automotivo Desce, 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 desce Desca xereca na piroca de bandido Desce pra xereca na piroca de bandido Foge da mãe, foge do pai, pra ir pro automotivo Foge da mãe, foge do pai, pra ir pro automotivo Desce pra xereca na piroca de bandido Desce, 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 desce Desce pra xereca na piroca de bandido Arre, BC, já vem sem calcinha que o Akazin tá te esperando Empurra, 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 empurra Despece pra xerenta, na piroca de cantido Despece pra xerenta, na piroca de cantido Empurra, 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 empurra Mas isso é o DJ Akazin, caralho, só lança as braba Aba, 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 aba Aba, aba, aba Aba, aba O que é isso?